Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Você já deve ter se questionado a respeito da existência de gigantes no Oriente Médio, no Egito e a própria Bíblia. Se você pesquisar a fundo na escritura, você vai encontrar passagens onde nos traz informações verdadeiras a respeito dos descendentes de gigantes que ali viviam naquela região. A Bíblia nos dá informações que esses gigantes eram descendentes dos gigantes, ou seja, quando a gente estuda um pouco da vida existente nessa região, e a gente também vai entender que existe uma força muito grande para que se acoberte muitas informações a respeito do Egito. O porquê, a gente não sabe, mas a gente acaba observando que alguns cientistas, muitas empresas, universidades, historiadores, pagos pelo sistema, fazem uma máscara, uma proteção muito grande para que o mundo não saiba o que realmente existiu no Egito. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, uma imagem chegou para mim, de um hierógrafo, um hierógrafo, para quem não sabe, são aquelas pedras, principalmente egípcias, onde estão gravados desenhos, seja em alto ou baixo relevo, do que se vivia, principalmente no Egito. Então, voltando para a Bíblia, quando a gente fala a respeito dos gigantes, e você vai encontrar com frequência isso no Velho Testamento, existem passagens que nos informam a respeito dos anaquins, descendentes dos anaquins, que é uma derivação da palavra Anunnaki, significa um ser voltado a gigantes, ou seja, esses seres eram gigantes. Só que a Bíblia, ela nos orienta que eram o que? Descendentes, ou seja, se é descendente, ele tem um grau menor de gigantismo. Ou seja, naquela época, onde a Bíblia nos informa, nos leva, que eles eram os descendentes dos anaquins, eles tinham cerca de quase 3 metros. Ou seja, então, quando a gente estuda mais a fundo, a gente vai procurar por informações a respeito do Egito, se tratando de gigantes, a gente imagina, a princípio a gente imagina, que os seres que viviam ali, e acredito eu que existiam livros inclusos na Bíblia, só que acredito também que uma determinada religião, ou um determinado grupo de pessoas, retirou todas essas informações a respeito do que se praticava ali no Egito. A gente não tem acesso. Mas a história, as evidências que ali se encontram, nos mostram exatamente que existia um povo muito gigante, ali, com cerca de 8 a 10 metros de altura. Essas imagens que eu estou mostrando, vou mostrar aqui para vocês, das mãos que acharam, mãos de gigantes que acharam no Egito, vem a se juntar com muitas evidências em relação a esse contexto, de gigantes, de alta tecnologia, que o Antigo Egito possuía, e que hoje nós não temos. Por mais que a gente acredite que nós estamos vivendo em uma era moderna, essa é a crença da maioria das pessoas, que nós partimos lá no passado de um período de primata, digamos assim, sem ter conhecimento de nada, o Antigo Egito nos mostra ao contrário. E como eu dizia dessa imagem, como eu iria dizer a respeito dessa imagem que eu recebi, de um hieróglifo, disseram para mim que era a montagem, que era a montagem de Photoshop, que aquela imagem era manipulada, ou seja, no hieróglifo existia, contém nessa imagem, a gravura em baixo relevo de um helicóptero, um submarino, e um avião de última geração de alta tecnologia. Muita gente falou para mim que aquilo lá era a montagem, e eu não acreditei nessas pessoas, porque eu conheço um pouco a história do Egito, eu já li alguns livros, já ouvi historiadores, então tudo que tentam mascarar a respeito do Antigo Egito, eu vou a fundo, cada vez mais a fundo, pesquisar se aquilo é verdade. E essa imagem é verdadeira, tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo, eu não vou mostrar a foto, porque você vai achar a mesma coisa que essas pessoas acharam, que foi montagem de Photoshop, e não é. Um cientista americano foi até lá e gravou, gravou, filmou, a olho nu, são imagens reais, em que existe sim uma imagem em baixo relevo, gravado nas pedras, há mais de 6 mil anos atrás, de um helicóptero, um submarino, um avião de última geração, e o que a gente acredita também ser um porto, um porto, ou uma base muito grande de aeronaves, nós não chegamos a nenhuma conclusão a respeito dessa quarta imagem. Mas, essas imagens aqui, pessoal, também não é fake, também não é mentira, porque essas imagens foram cedidas, e retiradas pelo Instituto Arqueológico Australiano, Axel Krause, eu não sei se é assim, que se pronuncia, mas tem aqui a fonte, Instituto Australiano, ou seja, foram produzidas, obtidas, por profissionais, por arqueólogos, que estão lá na região há muito tempo, e essas fotos, foram obtidas, em 2012, então, vocês olham, tamanho da mão, tá, só, acho que só um dedo dele aqui, daria o meu braço, o seu braço, tá, e olhem também, o tamanho dos dedos, isso faz, a gente, você que assistiu alguns filmes científicos, de ficção científica, a respeito de ETs, faz a gente lembrar, daqueles ETs, com a mão, com os braços longos, né, chegando, até os joelhos, e as mãos grandes, e dedos finos, exatamente, no mesmo formato, praticamente, aí você se pergunta, como é que esses caras, sabem, como é que esses caras, como esses produtores de filmes, sabem, olha, outra imagem aqui, muito semelhante, mãos grandes, realmente, muito grandes, e dedos finos, certo, então, encare isso, como uma realidade, isso aqui não foi produzido, por qualquer um, não foi realizado, com o Photoshop, nada disso, tem aqui, o Instituto, australiano, de arqueologia, certo, agora eu quero, que você, reflita junto comigo, em relação, ao que existe, no Egito, e nas proximidades, olha só, o tamanho, desses templos, né, arquitetura, a arquitetura, que existe, no Egito, em torno do Egito, para a época, que a gente imagina, né, a gente acredita, que isso é coisa de, de escravo, e tentam nos convencer, que isso foi, projetado, arquitetado, e construído, por escravos, que ficaram ali, se a gente for fazer as contas, beira aí, os 700 anos, ao luxo, de um único rei, ou seja, se o cara vive, 120 anos, no máximo, não, e isso foi construído, em torno de 600, a 700 anos, por conta de, um luxo, uma luxúria, de um rei, que queria ver, tudo isso construído, não faz sentido, olha só o tamanho, das pessoas, tá, olha só o tamanho, das pessoas, e olhem, o tamanho, dessa arquitetura, vamos, mostrar, vamos analisar, esse de Abu Simbel, tá, e reparem, reparem, que tudo isso, foi, realizado, nas rochas, e nesse caso, aqui, de Abu Simbel, eles, adentraram, construíram, dentro da rocha, dentro da rocha, eles construíram, a sua moradia, tá, e não é uma coisa pequena, não, quando você, e quando eu falo, para você refletir, é para você fazer o seguinte, pega a sua casa, qual que é a altura, da porta da sua casa, é o máximo, de 2,10, não é, e isso daqui, era uma moradia, isso daqui, era um espetáculo, né, uma casa de show, nada disso, isso daqui, era uma moradia, desses seres, que viviam aí, principalmente, os reis, né, os gigantes, então, uma pessoa, olha só, tem uma pessoa, bem no meio da porta aqui, olha o tamanho dela, olha o tamanho da porta, da entrada dessa porta, ela deve ter aí, entre 10, a 12 metros, de altura, ou mais, e de largura, também, muito larga, então, por que, que essas pessoas, se é que nós, acreditamos, como essas pessoas acreditam, que foi produzido, construído, dentro da rocha, um trabalho, absurdo, para fazer, a, dinamitação, dessa, dessa, dessa rocha, construir tudo, que foi construído, lá dentro, por mero luxo, por mero capricho, não faz sentido, de terem gastado, tempo, para construir, algo, estratosférico, grandioso, material de trabalho, que iriam gastar, hipoteticamente, se foram construídos, por pessoas, do nosso tamanho, iriam gastar, muito, 10, 20 vezes mais, né, esforços, que iriam colocar, ao longo, de muitos anos, a vida, de muitas pessoas, os supostos escravos, para, justificar, o luxo, de um rei, que viveu, no máximo, 120 anos, e repito, se você for fazer, as contas, né, do jeito, que essas pessoas, acreditam, que tudo isso, foi construído, através de humanos, levaria, de 600 a 700 anos, para que tudo isso, fosse construído, inclusive, as pirâmides do Egito, tá, quero mostrar, essa imagem aqui, para, que você reflita, também, como é, que eles iriam gastar, tudo isso, que eu falei para vocês, tempo, material, esforços, e construir um lugar, gigante, para pessoas pequenas, não faz sentido, agora, em relação, aquela imagem, que eu falei para vocês, que eu recebi, é exatamente, essa, onde muita gente, me questionou, né, e afirmou, que isso, que aquela imagem, era, manipulada, feita por Photoshop, e aqui está, a realidade pessoal, tá, foi um americano, um cientista, um cientista americano, foi lá, e gravou, isso, está na rocha, isso aqui não, é montagem, olha aqui, a imagem, de um helicóptero, um helicóptero, perfeito, gravado, em baixo relevo, um submarino, um avião, de alta geração, e aqui, essa imagem, onde a gente, não consegue, definir o que é, se é um porto, ou se é uma plataforma, de lançamento, para ônibus espacial, para naves espaciais, para aviões, não conseguimos, ter uma definição, a respeito disso, mas é fato pessoal, tá, a civilização, o povo, que a gente, não sabe, quem era, se eram, extraterrestre, o que que é, o que a gente sabe, é que eram gigantes, tá, gigantes, porque o tamanho, desses templos, não foram construídos, para pessoas, do nosso tamanho, e esses seres, tinham conhecimento, da alta tecnologia, porque um helicóptero, para um ser, gravar em uma rocha, o que é extremamente, difícil, leva tempo, gastar material, gravar, o desenho, de um helicóptero, submarino, avião de alta, de última geração, que a gente, observa, que é um avião, tecnológico, tem asa, tem asas, tá, e, esse suposto, essa suposta, base de lançamentos, de, de nave espacial, ou avião, ou, porto, como, que eles tinham conhecimento, de toda, essa tecnologia, que é só, do nosso conhecimento, hoje, hã, então, a minha opinião, em relação a isso, em relação, a todas, essas evidências, incluindo, a bíblia, incluindo, o que está, descrito, historicamente, na palavra de Deus, nos mostra, nos revelam, que, no antigo Egito, era um outro, tipo de vida, era um outro, tipo de pessoa, se é, que eram pessoas, fora as medidas, né, magníficas, que foram, introduzidas, na construção, da, da grande pirâmide, e, muitos matemáticos, foram descobrir, cálculos, que estão dentro, e fora, da grande pirâmide, há mais de, mil e quinhentos, anos depois, mil e quinhentos, não, há mais de, cinco mil anos, depois, que as grandes pirâmides, foram construídas, ou seja, existem, muitos cálculos, existem, muitas informações, existe, uma arquitetura, que o homem, hoje, não consegue, fazer igual, não consegue, produzir igual, existem, rochas, pedras, com, mais de, 60 toneladas, colocadas, em cima, da pirâmide, essas, rochas, né, o que a gente, vê aqui, como, isso aqui, por exemplo, foi tudo, construído, na rocha, direto, na rocha, isso aqui, é uma coisa, tremenda, uma coisa, que, a gente, não consegue imaginar, sinceramente, de que pessoas, de que escravos, fizeram isso, porque não tinham, material, adequado, para construir, dentro da rocha, perfeitamente, milimetricamente, com exatidão, e o tamanho, que foi construído, muitas coisas, no Egito, e ao, em torno, do Egito, certo, pessoal, então, a informação, que eu, quis passar, para vocês, é em relação, a isso, existem, evidências, e muitas evidências, que no antigo Egito, não, foram os escravos, como, alguns cientistas, entre aspas, querem introduzir, na nossa mente, que construíram, tudo, o que está, já, evidenciado, no antigo Egito, isso, na minha opinião, foi construído, por gigantes, de cerca, de 8, a 12 metros, de altura, tá, e que as evidências, estão aí, a gente não pode negar, a gente não pode, fazer vista grossa, para essas coisas, que estão, aparecendo, aos poucos, e que querem, esconder, do mundo, um grande abraço, a todos, reflitam, ficam com Deus, e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, Obrigado.